Música Quero lutar ao primeiro amor, quero lutar a ti Senhor, quero lutar ao primeiro amor, quero lutar a ti Senhor. Quero lutar ao primeiro amor, quero lutar a ti Senhor, quero lutar ao primeiro amor, quero lutar a ti Senhor. Quero lutar ao primeiro amor, 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 quero lutar ao segundo amor, quero lutar ao primeiro 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 Amado eu, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-me, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amado, eu, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-me, vim para adorar-me, vim para adorar-me, vim para adorar-me. Vim para adorar-me, vim para adorar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amado, eu, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-me, vim para adorar-me. Vim para adorar-me, vim para adorar-me. Vim para adorar-me, vim para adorar-me, vim para adorar-me. Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Vim para gostar-te, vim para gostar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para gostar-te, vim para gostar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para gostar-te, 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 vim para gostar-te Amém. 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 Aérea glória, aérea glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis, Seus juízos e Seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis, Seus juízos e Seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a glória. A glória, a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. 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 Ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos dendemos aos Teus pés, ó Rei, consagramos todo o nosso ser a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos dendemos aos Teus pés, ó Rei, consagramos todo o nosso ser a Ti, ó Rei, consagramos todo o nosso ser a Ti, ó Rei, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aplausos 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 Junto com todo aquele cujo nome não está escrito no livro da Bíblia do Cordeiro Depois disso haverá o juízo final Onde o mar e a terra devolverão os mortos que nele há Após esse juízo final As cortinas do tempo se fecharão Do mesmo jeito que elas se abriram no princípio Quando Deus criou os céus e a terra Elas se fecharão Porque a palavra diz que quando o trono do Senhor Foram estabelecido para o grande juízo final Céus e terra fugirão da presença dele Dando lugar então para o fechamento da cortina do tempo E acabou o tempo E aí então dará lugar para um novo céu e uma nova terra Porque o belo céu e a outra terra se passaram Eis que tudo novo se fará Está na hora de começarmos a viver as coisas novas agora Quantos ministros de louvor nós temos aqui hoje? Pode levantar sua mão, estou dando para ver aqui Dá para ver uma ou outra aqui Sabe por que eu estou pedindo para levantar a mão? Não é uma e não duas vezes, mas várias vezes no livro de Apocalipse Irmãos Que a palavra diz assim E cantavam ao Senhor um novo cântico E cantavam ao Senhor um novo cântico E eu sempre ficava pensando assim Gente, nós precisamos ensinar música nova para a igreja Os irmãos têm que pegar música diferente Mas não tem absolutamente nada a ver com isso Não tem a ver com pegar uma música Que nós nunca ouvimos antes para poder cantar Tem a ver com a celebração do momento em que estamos vivendo A música celestial O que nós ouvimos aqui Ou seja A nova canção Não é uma música nova de um cantor que surgiu agora não É quando a igreja vive um momento E ela sabe que precisa celebrar o Senhor Como quando os anjos se depararam com aquele homem O leão da tribo de Judá Morto como um cordeiro Pegando o livro Eles cantaram um novo cântico Porque o coração deles deve ter se enchido de alegria De regozijo Era momento de entoar um cântico Que ainda não haviam cantado para o Senhor Eu acho que está na hora Eu estou falando de ministro de louvor Apenas subindo ao altar para cantar músicas novas Eu estou dizendo que nós Cristãos Precisamos entoar um novo cântico De nossos águas e de nossos corações Precisamos cantar o momento em que estamos vivendo Porque estamos prestes a sermos recebidos no céu Para o nosso Senhor A igreja deveria estar vibrante A igreja a cada dia que passa Deveria reposijar no Senhor Amanhecer o dia e dizer Que bom Estamos mais perto da vida do nosso Cristo Porque a cada manhã que chega É um dia a menos que vivemos Para a vida do nosso Senhor Nós deveríamos ter um novo cântico em nossos corações Porque daqui a pouco A cortina do tempo vai fechar E aí entraremos em um tempo de eternidade Aqueles que creem em Cristo Jesus A eternidade com Ele Aqueles que não creem Ou que pensavam que criam Mas que não viveram suas vidas Diante do altar do Senhor Em outro lugar da eternidade Você conhece muito bem E a pergunta clássica Dos evangelistas hoje Aonde você vai passar A sua eternidade Só que aí tem uma situação interessante Não é você que escolhe Quem vai aonde você vai passar É Cristo que escolhe Pastor Como é que eu sei Que Cristo me escolheu Para estar com Ele O que Ele está fazendo da sua vida Você tem orado Você tem sede de me ler a palavra De cultuar De participar de estudos bíblicos De entender De evangelizar Não, não tem Então pode ter certeza Se você precisa Se você não tem essa sede No seu coração É porque você não se sente Atraído pela presença de Deus Então é hoje Deixarmos de ser Só cristãos Frequentadores de igreja Para sermos E estamos E estamos sendo preparados Para a vinda do Senhor Jesus Eu sei que muitos irmãos Às vezes Tem vindo caminhar conosco Pelo sonho missionário E isso enche o meu coração De alegria Porque a igreja Realmente é uma igreja De coração missionário Mas nós não estamos aqui Apenas para preparar você Para entrar Para os quatro cantos do mundo Nós estamos aqui Para preparar você Para poder E herdar o reino de Deus A igreja tem que ser preparada Para subir com Jesus Não apenas limitar O seu pensamento A essa terra Com suas mensagens De prosperidade Mensagens de ganhar mais coisas De ficar milionária Pastor não existe Para preparar os outros Os irmãos Para poder ser rico Nessa terra Mas para poder ser levado Pelo Senhor Para ele vier nas nuvens Com poder e glória É para isso Que você tem que se sentir Preparado Para quando a trombeta tocar A isso Nós ouviremos Chamar o nosso nome E segundo as escrituras O Senhor confessará O nosso nome Diante do Pai E de todos os anjos Nos vestirá Com vestiduras novas E brancas Colocará uma coroa Sobre nossa cabeça Nos colocará Se assentar com ele No trono Entre outras coisas Mas não é para isso Que nós seremos salvos Seremos salvos Porque o nosso Espírito Almeja Está presente O tempo todo Com o nosso Senhor Ainda que nós Não desejamos Isso aqui nessa terra Há um Espírito Dentro de você E talvez você pode Repetir as palavras De Paulo Que o seu corpo Ou a sua carne Milita contra o céu É Espírito Estamos guerreando Contra o nosso Espírito A carne Guerreia Contra o Espírito O que eu quero fazer Eu não faço Mas o que eu faço Não é o que eu quero fazer É na hora de tomarmos Uma decisão séria Queridos Porque nós precisamos Preparar nossas crianças E os nossos filhos Para a volta de Jesus Precisamos nos preparar Para a volta de Jesus Tem coisas Para acontecer E eu acho que não dá mais Para poder ficar Brincando Como nós temos brincado Nos dias de hoje É hora de partirmos Para cima É hora de fazermos Diferente É hora de dobrarmos O nosso joelho É hora de louvarmos O nome Do Cordeiro Que foi morto E reviveu É hora de engrandecermos O leão da tribo de Judá Mas que é leão Porque antes se fez Cordeiro E morreu na cruz Como um Cordeiro Imolado Para a salvação Das nossas vidas Só em saber disso Nós deveríamos Reconcijar Na presença Do nosso Senhor E você que está aqui Nessa noite Eu queria que você Refletisse nesse momento Em Mateus capítulo 24 Jesus fala sobre O princípio das dores Mateus capítulo 25 Ele vai falar Sobre a parábola Das dez bichas No capítulo 26 Ele fala sobre O julgamento E a separação Entre os bodes E as ovelhas Então o capítulo De 24 de Mateus A frente É um capítulo São capítulos Mais escatológicos Que vão nos ensinar Acerca de como será A vinda Do nosso Senhor Jesus Então eu queria Que você lesse isso Que você entendesse isso Que você vivenciasse isso Porque está na hora De fazermos mais Do que fizemos até agora Eu queria convidar você A fechar os seus olhos E encurvar sua cabeça Isso aí é sentado mesmo Porque independente Da situação que você vive Não pode ser suficiente Para separar você Do amor de Deus Eu quero que você Curva sua cabeça E eu queria Essa noite Fazer uma oração especial Todas são especiais Mas eu gostaria de fazer Uma oração Para aquelas pessoas Que ainda não confessaram A Jesus como Senhor E sabe que é tempo de se apresentar Para Cristo como filho De reconhecê-lo como pai Se há alguém aqui Nessa noite Nessa noite Que ainda não confessou A Jesus Cristo como Senhor E salvador da sua vida Que entendeu a palavra Que nós estamos explicando Nessa noite Segundo as Sagradas Escrituras E quer nessa noite Ser atraído Se sente atraído Pela presença de Deus E quer ser recebido Pelo Senhor Como filho Eu queria que você Saísse do seu lugar E viesse aqui à frente Há alguém aqui Nessa noite Que gostaria de confessar A Jesus Como Senhor E salvador Da sua vida Se tiver Saia do seu lugar E venha até aqui Porque eu quero orar com você Eu também quero orar Por aquelas pessoas Que estão afastadas Dos caminhos do Senhor Que há muito tempo Andam de igreja em igreja Que não tem firmeza Talvez A culpa não é sua São as situações As adversidades da vida Há alguém aqui Nessa noite Que está afastado Dos caminhos do Senhor Mas que gostaria De voltar Para os caminhos Do Senhor Nessa noite Afim de seguir Até o final Sendo preparado Para subir com o Senhor Quando a trombeta tocar Eu queria que você Saísse do seu lugar E viesse até aqui à frente Porque eu quero orar com você Há alguém aqui Nessa noite Não precisa ficar tímido Pode pedir licença A pessoa que está do seu lado É a sua oportunidade Hoje como uma noite Inusitada Então é o momento De você também Tomar a decisão Na sua vida Pode chegar mais aqui à frente Por favor Pode sair do seu lugar Que ele pode ser Essa noite Eu quero perguntar A chance da sua vida Vamos na minha Vamos das pessoas Que estão aqui Se você está afastado Saia do seu lugar E viesse até aqui Se você quer confessar Saia do seu lugar Pode sair Às vezes a gente tem Essa dificuldade Para tomar algumas decisões Mas esse é o tempo O Senhor preparou tudo Nessa noite Pastor Mas a luz acabou Talvez é por isso Muitos de nós Temos vergonha Dos nossos rostos Serem bispos nesse momento Não é tempo de chorar De arrependimento É tempo de clamar ao Senhor De voltar para a presença dele Porque ainda que ninguém Esteja nos vendo O Senhor assiste O nosso coração Ainda que estejamos No mais profundo abismo Ali estará o nosso Senhor Se tem mais alguém Que aí, Glória Saia do seu lugar E venha até aqui Não, pastor Eu só vim aqui Para poder acompanhar Minha família Acompanhar Não, você veio aqui Porque você foi atraído Pela vontade do Senhor Ele te chamou até aqui Para poder falar Com você Para poder tomar você Nos braços de novo E fortalecer a sua vida Portanto, eu quero chamar você Saia do seu lugar E venha até aqui a frente Porque nós vamos Jornar com você É tempo de reconciliação É tempo de reconciliação Pela vontade do Senhor Feliz Talvez tenha alguém aí Que entrou aqui na igreja Porque a chuva Estava muito forte De repente Não conseguiu sair E não sabe nem porquê Pois eu digo a você Porquê É porque o Senhor Te chamou aqui Nessa noite Para tomar você Nos braços De novo Porque você sabe Que já estava Na presença dele E ele está Te chamando de novo Para poder ficar Junto dele Então sai do seu lugar E venha até aqui a frente Pode sair do seu lugar O livro O livro estava nas mãos do Senhor O livro conta toda a história da humanidade Inclusive a minha Inclusive a sua E ele estava E ele estava nas mãos de Deus Ele está sendo desatado agora por Jesus E coisas difíceis estão acontecendo no livro de Apocalipse ali Como estão acontecendo agora na terra Mas entenda uma coisa Ele continua nas mãos de Deus A história continua nas mãos de Deus Nós te tumiamos para lá Nós te tumiamos para cá Mas o Senhor continua com a história da sua vida Na palma das mãos de Ele Portanto se você quer confessar a Jesus Quer voltar para Jesus Sai do seu lugar e venha aqui Eu sei que o nosso meio aqui Talvez tem algumas crianças como esse garoto veio aqui agora E talvez essas crianças de 10, 9 anos Queiram confessar a Jesus Sabe? Pode sair do seu lugar e vir também Pode vir e vem com o seu pai Fala com ele, pai Quer ajudar? Mostra a noite das nossas vidas Fica tranquilo, querido Eu não estou chamando você para vir aqui Fazer parte desse ministério Não tem nada disso Nada disso Nós estamos falando Sobre voltar nos braços do Pai Sobre sermos entredos a Ele Sermos tomados por Ele Atraídos por Ele Então se você sente isso no seu coração hoje E sabe que pode ser a chance da sua vida hoje Que é a oportunidade Que o Senhor Deus está colocando aqui Que Ele te atraiu aqui nessa noite Sabe o seu lugar e vem aqui Não perde seu tempo não Pode ser a oportunidade da sua vida Ter uma criança vindo aqui Você pode aplaudir o Senhor? Eu tenho mais confiança vindo aqui também Os nossos filhos Os nossos filhos estão tomando a decisão Porque Deus está preparando uma geração Que virá após a nossa geração Para poder fazer um estrudo Porque o avivamento está chegando Está chegando Está chegando Então se você está aí Se você é uma criança e está entendendo essa palavra Então fica com vergonha O Senhor está chegando você para perto dele E Ele vai começar a preparar a sua mente Vai começar a preparar o seu coração Como Ele está fazendo a partir de agora Então pode sair Pode vir aqui à frente Você que está aqui Mas só, mas eu só vim aqui Para ver como é que é Eu estava curioso Eu não quero ser apelativo Eu não estou sendo apelativo Eu estou falando para você Que é coragem agora De tomar a decisão mais importante da sua vida Sai do seu lugar E tem quem quer que tomar E tem mais uma criança aqui Porque é tempo de a gente chorar Na presença do Senhor Porque é a obra que o Senhor está fazendo Nessa noite E mais uma criança aqui É uma obra Que é uma obra Elas já estão tomando a própria responsabilidade espiritual De suas vidas Tem os seus pais que as conduzem lá O que dá a direção Mas elas estão tomando a decisão De servir ao Senhor Porque sabem que fora dele não há vida Não há Deus como o nosso Deus Eu queria convidar você De pé no seu lugar Nós vamos orar Pelo nosso irmão O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? Desculpa Parece que alguém parou O carro aqui Um velho frevente Perto do ponto de ônibus Já parou o trânsito todo ali Se é de alguém aqui Por favor Vai lá E retira Porque a vizinha aí Por causa disso Tá? Desculpa Eu queria que você que está aí no seu lugar Se o carro é seu Um velho frevente ali Parou o trânsito ali Por gentileza Só retirar Depois volta Meu querido Eu queria que você que está aí no seu lugar Estendesse as suas mãos para cá Você não vai conseguir ver quem está aqui na frente Não querido Porque está escuro Mas a partir de agora O Senhor está trazendo de volta Algumas pessoas Para poder compor os exércitos Da filéia Filéia do exército Nosso Senhor Amor E as nossas crianças Que estão aqui Amor Elas também estão sendo preparadas A partir de então Para uma obra Talvez nunca vista até aqui Há um afamento para acontecer E talvez Nossas crianças São as precursoras Desse avivamento Olha que quantidade De meninos E crianças Que estão aqui Com as mãos estendidas Esperando a oração Aviva Senhor A tua obra No meio dos anos E no meio dos anos Pode ser a conhecida Você que está com as mãos estendidas Você pode começar a orar Pelos nossos irmãos Porque nós sabemos Que não são dias fáceis Mas se o Senhor Nos está recebendo É o Senhor Quem está tomando nos braços É o Senhor Quem está restaurando a comunhão É o Senhor Quem está restaurando A comunhão Com cada um deles São só dos nós Então é uma palavra Que não quer que comome Ao respeito do Santo E com o Sange Então comece a orar Comece a orar Com fortalecimento Na restauração Com elas Não há menos com Deus E se você está aí No seu lugar E se não tem vergonha De vir aqui Põe a mão do seu coração E comece a orar Para que me oculta Sua história também Com Ele Para que lhe fortaleça Sua vida com Ele Para que lhe ensine Os seus amigos Com Ele E ele tem que ir à frente Com o chamado Mas geral E que o Senhor Está restaurando Esse restauramento É acendendo Essa chama Tem crianças aqui Que vão substituir Vão pastores Que estamos aqui Ouça o Espírito Santo Falando contigo Meu irmão Falta o Espírito Santo A sua memória Para o meu mesmo Reper E acerta a você Que o chamado É irrevocável O Senhor Escorrido Não tem escolha Você não conseguiu Ficar longe dele Não precisa Vigar com vergonha Somente reconheça Pode orar Pode orar Pode orar Pode orar Não tem escolha Não tem escolha Não tem escolha Que o Senhor O Senhor É um nome Para orar Que o Senhor É um nome É um nome É um nome É um nome Deus é Deus para a vossa salvação, foi o Senhor que ganhou a vida de Deus, o Senhor é o meu partido de Judá, é o Cordeiro que tem nas mãos a história da nossa vida, a história de toda a humanidade, o Senhor conhece os desejos e desejos de cada coração, o Senhor sonda, vai, e nessa noite está reacendendo a chama, Senhor, é o Cordeiro que tem cada um dos irmãos e os irmãos e os irmãos, os que estão no lugar também que não vieram até aqui, fortalecei-nos no Senhor, oh Pai, fortalecei cada um deles, Pai, os nossos queridos, os irmãos e 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 os irmãos. Separa a tua geração, separa o teu povo, para que apenas o teu santo nome seja louvado e adorado em nome de Jesus. Amém. Olha, queridos, esse realmente é um tempo difícil, nós estamos vendo aqui pessoas que estão voltando, vai ser difícil você conseguir ver quem está vindo aqui e quem veio para você depois dar um abraço, mas não precisa. Eu acho que nós estamos muito cansados de abraços dos passageiros, nós precisamos entrelaçar os nossos braços, as nossas mãos, darmos as mãos uns aos outros, porque não são só eles que estão aqui, a maioria de nós que estamos aqui, pensamos em desistir, muitos de nós que estamos aqui já desistimos, mas a palavra do Senhor nessa noite é, Ele tem a história toda na palma das mãos e a sua história ainda não acabou. Tem coisas para fazermos, mas para fazermos juntos, nós precisamos entender que não vamos viver sozinhos nesse mundo, somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo que anda nessa terra, a fim de brilharmos a fim de brilharmos a vida nos lugares onde existe morte, de levarmos a luz aonde existe trevas. Voltemos ao Evangelho, voltemos à simplicidade da vida cristã e nos entreguemos ao tempo talvez mais difícil da história, mas é o melhor tempo para ser cristão, porque nesse tempo de guerra é que serão provados os corações para saber se somos ou não cristãos de verdade. Então se prepare, porque estamos em plena batalha, não embanhe a sua espada, desembanhe a sua espada e glorifique o nome do Senhor, porque foi Ele que nos arregimentou para esse exército. Isso serve para eles, isso serve para mim, isso serve para cada um de nós que estamos aqui. Permaneceremos firmes do Senhor e não retrocederemos, porque o Senhor continua sendo o general do exército, o leitor de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Se você tivesse crianças olhando a vida na peste, só o Pai vai nos dar essa visão mesmo. Solta a música de fundo aí pra nós. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Vai ser difícil ver o pessoal do louvor. É a beleza. Você acerta aí, não vai embora ainda não, queridos. Nós vamos consagrar os nossos ritmos de oferta. Eu queria que você se preparasse para isso agora. Amado, hoje pela manhã nós conversamos sobre essas questões todas que nós estamos vivendo. E há alguns dias o irmão brincou comigo, até comentei de manhã. Ele falou assim, passou no ano que vem e eu quero fazer algo que eu não tenho peito muito. Eu falei, o que que é? No ano que vem eu quero dormir mais do que eu dormi esse ano. Mas por quê? Porque o Senhor dá um peito enquanto dorme. Claro que eu sei o que ele falou brincando. Eu entendo. Mas no mesmo momento o Senhor falou no meu coração. E essa palavra é muito poderosa. Porque quando o Senhor fala isso, que aos dele ele dá enquanto dorme, não quer dizer que você tem que ficar dormindo. Está querendo dizer que ele tem tanto controle de todas as coisas, que ele abençoa você até quando você está dormindo. Que não é o que você faz que muda o que ele vai fazer por você. É simplesmente porque ele é Deus que tem o controle de todas as coisas. Então eu quero dizer o seguinte, não é a sua oferta de sacrifício que vai fazer com que ele te abençoe. É o seu coração voluntário a ele que de fato faz com que as coisas aconteçam. Aqueles que andam com ele, ele abençoa até quando dormem. Aqueles que entregaram a vida para ele, não precisa ficar fazendo os erros ricos de sacrifício. Porque a gente sabe que não é bíblico. O que eu quero dizer para você nessa noite, é que a maior oferta que você pode dar para o Senhor, foi igual essas crianças que vieram aqui. Como os pais que vieram com as crianças aqui à frente. Vai chegar um dia, pai, você vai ter que entregar o seu filho para o Senhor mesmo, como Ana fez. Porque a oferta é maior do que essa. Do que um pai chegar com o filho no altar e falar assim, Senhor, aqui é a minha oferta. Faça o meu filho que o Senhor quiser. Porque dinheiro, qualquer um entrega. Mas o filho, são quantas pessoas que entregam no altar do Senhor. Dinheiro, qualquer um pode vir aqui e pôr no gasofilácio. Mas o seu tempo e a sua adoração, são poucos os que estão entregando o Senhor. Então, queridos, não resuma a sua oferta no que entra no gasofilácio, não. Estenda a sua oferta na intercessão pelos povos. No seu tempo dedicado na obra do Senhor. Na sua oração de arrependimento. No seu clamor, para que Deus mude o coração de toda a igreja espalhada sobre a terra. Sabe, queridos, olha, nós clamamos muito ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu creio que no domingo que vem, do lado ali naquele terreno, já vai ser aberto o precessão da minha vida aqui da igreja. Deve caber uns 70 a 100 carros ali. Tudo que ele fez ali, foi um irmão. Ele comprou, ele preparou a terra, ele fez tudo. E só me entregou a chave e falou, pastor, eu comprei lá e fiz isso para a igreja usar a organização na minha vida. E nessa mesma conversa com ele, Ele perguntou sobre o terceiro andar, como ele estava preparativo para a igreja e das crianças. Estão vendo as crianças como estão, por isso eu abro muito por elas. E eu falei, eu falei assim, olha, vai ficar complicado, porque é 18 mil, né? 18 mil ficou o orçamento lá em cima, para fazer a sala de aula, a sala de oração, a igreja das crianças. Eu te falei, isso vai estar igual, bonitinho. Vai rolar um pouco mais. Aí ele falou comigo assim, olha, pastor, pode ficar tranquilo, porque é 9 mil a todo ano. Porém, Deus. Metade da em cima de todo o ano. Irmão, mas o que é isso? Ele falou assim, não. Não, pastor, foi Deus quem colocou no meu coração. Naquele momento, o Senhor falou assim, olha, eu poderia dar os 18 mil. Eu poderia dar mais. Mas nós precisamos trabalhar para valorizar aquilo que Deus está construindo nas nossas vidas, através das nossas vidas. Nós precisamos fazer algo que realmente seja relevante. Sabe o que é isso? É um irmão que sabe que a igreja não vai dar nada para ele. No sentido de promover ele em alguma coisa. Ele não está trocando um valor com a igreja. Porque ele sabe que a igreja não tem condições. E ele nem precisa disso. Ele só faz. Porque ele sabe que está investindo em algo que é eterno. Que é a igreja do Senhor. O chamado nessa noite, queridos. É que daqui a um tempo nós vamos começar a enviar mais pessoas. Está indo um casal agora, no mês de janeiro, no final do ano agora, até o começo de janeiro, lá para o Piauí. Esse casal me procurou hoje e falou, pastor, eu perdi a minha mãe, eu era louco. E há 39 dias eu perdi o meu pai. E eu sempre sonhei em fazer a rota no sertão. Eles vieram da semana para trás, eram missionários. Estão com a gente há um tempo. Eles moram lá no bairro de São Gabriel. E eles vêm todo domingo de manhã. E ele falou, pastor, eu estou indo lá para poder ficar na casa de um amigo, para ajudar ele um pouquinho. Mas eu volto. E eu queria falar com o senhor, porque a gente quer ser enviado para o sertão do Brasil. Eu e a minha esposa, nós não temos nada que nos prenda aqui. Eu falei, meu Deus, há gente condição para enviar o povo. Em um lugar onde tem menos de 5% de protestante. Um lugar que você pode ter uma igreja de mil membros. E você não vai ter uma entrada financeira boa, porque é um lugar carente. São pessoas que têm um coração em Deus, não no dinheiro. Sabe o que isso quer dizer? Que eles são os missionários que vão. E que nós somos os missionários que vamos enviar eles em nome de Jesus. Peça os seus olhos, comece a sua cabeça. Está dando para enxergar os irmãos. Se você é precisado de um interloque, levanta a mão. Os irmãos estão aí, mas eu acho que não tem que você pôr no interloque, não. Se você não tiver, eu vou chorar aqui. Senhor, nós te louvamos, Pai. Se não temos palavras para dizer ao Senhor como somos agradecidos por tudo. Pela volta da luz que nos faz. Deixar de olhar para o lado do irmão e olharmos para dentro de nós, Senhor. Ah, Senhor, como somos agradecidos pela providência do Senhor em todo o tempo. Nós somos agradecidos por sermos a igreja em Cristo e tentarmos pelo menos nos esforçarmos para agradecer o teu santo nome. Pai, nos entregamos em suas mãos e pedimos ao Senhor. Que faça com que sejamos uma igreja missionária de verdade, mas sem dívida. Nós não queremos ir mergulhar o teu santo nome. Por isso, trabalhe os nossos corações. Trabalhe a nossa mente. Nos ensina a sermos voluntários e apaixonados na direita do Senhor. Em nome de Deus, amém. Graças a Deus. Saia de seu lugar com muita alegria no seu coração. Por ser um missionário. E venha a ter vontade do Senhor. Vão a ter vontade do primeiro. Pod presence da vida. DE VOGUE Vão deaf e benção. Amém. 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 Quarta-feira nós estaremos aqui, talvez vai ter energia, talvez não. Quinta-feira nós teremos, como será feriado, nós teremos aqui na igreja o culto de mulheres com o tema emoções. Vai ser tratado sobre as emoções das mulheres, né, nas mulheres, e no que isso afeta o corpo físico, como que uma depressão pode causar uma enfermidade física na pessoa. Nós teremos aqui uma psicóloga, que é a Ana Paola, pra poder trazer uma palestra preparando muito bacana, irmãos, com recurso multimídia, se tiver luz. E, simultâneo, depois vai ter um chá bem bacana pras mulheres aí, tá, vai ser preparado algo bem legal, e no terceiro andar nós estaremos com os homens, tá bom? Vai ser o nosso primeiro encontro de homens com o tema o meninismo e o feminismo do cristão pós-moderno. Então nós vamos tratar sobre isso aí, como que até a mensagem mudou, e como que as nossas casas mudaram também, com essa inversão de valores que temos vivido aí. Vai ser algo bem bacana em nome de Jesus. Os dois acontecerão às 20 horas aqui. Você pode trazer sua esposa, subir pro terceiro andar, vai ter um louvor bacana lá e aqui também. E depois nós juntos tomaremos um chá.